E temos aí mais uma manifestação antirracista, jogadores, os dignas sentam no campo, os brasileiros se ajoelham, inclusive o pessoal da arbitragem, é mais uma manifestação nessa campanha antirracista, porque já disseram né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, que são coisas diferentes. E vai sendo respeitado ao mesmo tempo um minuto de silêncio, também contra o racismo, é claro que as imagens vão sempre buscar o Vinícius Júnior ali, que tem sido peça-chave né, neste momento aí que vive a CBF e o futebol internacional. E agora a contagem é regressar. E você viu ali, pegamos o finalzinho né, no telão.